Atenção você que é membro do sexto round, a live dos membros do mês de abril será excepcionalmente nessa terça-feira, amanhã 7h30 da noite. Eu sempre faço ao vivo na última quinta-feira do mês, porém na última quinta eu estava viajando, não deu pra entrar ao vivo. Então vai ser amanhã, terça, 7h30 da noite, vamos bater horas de papo aqui sobre todos os assuntos MMA ou não MMA, vocês entrando na tela e eu vou sortear camisas do sexto round, luvas do sexto round e também canecas. Vai ser um sorteio bem turbinado, então vale a pena você que é membro participar, beleza? Vamos pra resenha. Javier Mendes, principal treinador de Islam Mahashev, disse em seu canal no YouTube que a principal ameaça ao campeão dos leves era Justin Gates. E depois do que aconteceu no UFC 300, ele nunca mais disputará o cinturão, pelo menos não enquanto o russo estiver lá. Quem assistiu as últimas entrevistas do Islam a TMZ Sports e ao New York Poach e reparou nas entrelinhas, notou um campeão desanimado, melancólico. Por quê? Pra começar, Dustin Poirier é um desafiante questionável. Conseguiu o title shot mais no nome e no timing do que pela vitória sobre o 13º no ranking. A real é que apesar de tantos feitos no esporte, o diamante falhou em todas as chances que teve de virar campeão linear. O Islam quer construir um legado, um currículo, quer ser visto de certa forma pelo público. E o Poirier, em final de carreira, não tem o impacto que ele gostaria. Esganá-lo até rápido, e não vai ser fácil fazer isso, seria apenas repetir os feitos de Rabino Magomedov e Charles Dubronx. Esse mesmo público, do qual busca aprovação, ainda pega no seu pé, porque as duas defesas de cinturão que fez foram contra o peso pé na Aleksandr Volkanovski. O lance é que não há mais opção. Gate, como o Mendes disse, tá fora da corrida. Charles também perdeu, e se bateu o Poirier, não fez mais que obrigação. Depois tem o Tsarukian, rapaz que não é popular, ele já venceu e ainda será bem zebra num eventual segundo encontro. Sempre digo aqui que Mohamed Ali só foi o que foi porque os fenômenos Joe Frazier, Sonny Liston e George Foreman estão na sua biografia. Islan pode muito bem ser o melhor peso leve da história, mas sem adversários carismáticos ou que o levem até o limite esportivo, o reinado tende a passar batido. Lembrem-se que antes do Habib, Ben Henderson era o homem com mais defesas de cinturão no peso leve. Alguém aí o considerava o melhor que a categoria já viu? Por isso que Islan tá jururu, chateado, porque na sua faixa de peso não tem nenhum rival de patamar histórico ou bicho papão emergindo. É só a galera que passou do auge ou revanche chato. O timing não o favoreceu tanto quanto o favoreceu o Habib, que pegou Conor McGregor, Dustin Poirier e Justin Gaeth subindo, todos com pinta de monstros. Lembro a vocês que Habib foi pouco favorito em todas essas lutas. Todo mundo achava que ele podia perder também. Com o Mahashev, não. De novo, a luta contra o Poirier soou protocolar, uma mera formalidade. Quem acha o contrário tá é torcendo pro diamante, mas não a ponto de botar 5 mil reais lá na stake.com, certo? Considerando esse cenário, Islan só tem um caminho pra apimentar a carreira, tornar tudo mais interessante e digno dos livros da história. Subir de peso. Isso não é nem opinião minha. Ele diz com todas as palavras que vai fazer, no máximo, mais duas lutas no peso leve. Essa no dia 1º de junho e outra no dia 26 de outubro em Abu Dhabi. Depois, só 77 quilos. Só que vou além, o desinteresse é tão grande, tanto do público de ver 5 rounds de Ressler vs. Ressler, quanto do próprio Mahashev de reencontrar o Tsaroukian. Que se ele vence, porém, em junho e Leon Edwards confirma o favoritismo contra Belal Mohamed no pay-per-view de julho na Inglaterra, aposto que eles já se encontram em Abu Dhabi. Porque é muito mais suculento, atraente pra todo mundo. Pros dois, pra empresa, pro mercado árabe. Lembrem-se que Mahashev vs. Edwards era a luta principal original do UFC 300. Foi logo a primeira tentativa do Dana White, assim que exauriu as possibilidades com o Magrego. Só não rolou por causa do Ramadã. Se forem por esse caminho, dá até pra manter o slum campeão linear dos leves e promovem o cinturão interino com o Tsaroukian contra alguém. Sendo que o próprio Mahashev pode abrir mão como um gesto de humildade perante o seu melhor amigo Habib. Porque se vencer por E, ele terá cumprido as mesmas três defesas de cinturão. É um recado do tipo, aqui na categoria estamos em pé de igualdade, não quero te passar. O meu ponto é que essa necessidade de expandir o currículo, fazer história, vai forçar o slum necessariamente pra cima. Se ele tivesse inserido na disputa pelo título dos leves em 2017 e 2018, não faria qualquer sentido subir. Porque tinha ali Magrego, Ferguson, Gate, Poirier, Charles subindo, muitas alternativas boas. Para pra pensar, Mahashev pode repetir o exato mesmo caso do Volkanovski. Tava tudo monótono, nomes repetidos, subiu, perdeu duas e quando voltou, não sustentou mais o reinado. Aliás, acho bem provável que a história se repita. Primeiro porque com 1,78 de altura e 1,78 de envergadura, slum não supera nenhum dos top 15 dos meio médios em medidas. Pra vocês terem uma noção, ele só será mais alto do que o Sean Brady e o Joaquim Buckley. Mas ambos carregam envergaduras bem superiores. O russo também seria mais leve do que todo mundo. Lembrem-se que ele começou a carreira como peso pena e quando se depende da luta agarrada, da imposição física, ser o mais leve do grupo não é o melhor dos mundos. Por fim, Islã não tá subindo pra pegar os pequenos Sean Brady e Joaquim Buckley, ou até Michael Page, Kevin Holland e Stephen Thompson em caixas favoráveis. Se subir, vai pegar Leon Edwards, Belal Mohamed ou, no mínimo, o vencedor de Xavi Katrachmonov vs Jack Della Maddalena. Não tem outra opção. Aí a gente já tá falando sobre dois wrestlers de ofício maiores do que ele, um cara que defendeu 18 quedas do Kamaru Usman e 8 do Kobe Covington, e outro que sobreviveu muito bem no chão contra Gilbert Turinho, campeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta e vice-campeão do ADCC. Até se focarmos no Edwards como o adversário mais provável, de novo, não vejo o Mahashev menor o amarrando e subjugando no chão depois de caras do patamar de Kamaru Usman e Kobe Covington terem falhado miseravelmente no setor. E uma vez em pé, o inglês leva claríssima vantagem. Então, sim, acho que o Mahashev tá mordendo mais do que pode mastigar. O lance é que só se vira lenda correndo esse tipo de risco, botando o pescoço na guilhotina. Então, parabéns pro Mahashev que tá disposto a morrer pela espada pra alcançar o panteão do esporte. Só precisa ter cuidado pra não subestimar demais o diamante. Do contrário, não vai ter oportunidade nem de tentar. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Como você acha que Islam Mahashev se viraria na categoria até 77 quilos? Acham, como eu, que ele estará em desvantagem física e terá dificuldades contra adversários bem maiores ou não? Acham que ele vai botar pra baixo e amassar todo mundo da mesma maneira? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor. É a forma muito importante de você retribuir o nosso trabalho. E, mais importante ainda, não perca o podcast dessa semana. Eu, André Azevedo e Lucas Carrano debatemos extensamente o UFC 301 no Rio de Janeiro. A arena vai estar vazia? Aldo tá numa rascada? Pantoja se deu mal? Analisamos todas as principais lutas e você clica no link aqui do lado e confere todo o debate e também nos agregadores de áudio. Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.